E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vou mostrar a montagem de um motor em uma bicicleta. Eu não fiz passo a passo porque eu não sabia como fazer. Fui vendo os vídeos aqui no YouTube e fui montando. E essa aqui é a minha. Só que tive grandes dificuldades em montar esse motor na bicicleta, porque o quadro dessa bicicleta é reduzido. Mas deu para ficar. Esse aqui é o motor. É um motor muito potente, muito legal. Eu gostei muito mesmo dele. Aqui em Belém é 2000. E aqui estão as outras peças que chegou. Aqui está o tanque. O tanquezinho dela é bonitinho. Essas são as peças que acompanham o kit do motor. Embreagem, esticador de corrente, o motor. Chave de vela. E essa aqui é a bicicleta. Esse quadro aqui não é bom para esse tipo de projeto. Para montar o motor na bicicleta. Esses tubos são grossos demais. Não dá para prender o motor na frente. Só dá para prender aqui atrás. Ele é muito pequeno. Fica batendo em cima. Mas mesmo assim eu consegui colocar. Deu um jeitinho aqui e deu certo. Aí na hora de colocar o tanque aqui eu percebi que a braçadeira que vem junto com ele não dá aqui. Aí eu pensei em uma alternativa de como prender esse tanque aqui. Olha só como não dá. É uma chapinha legal de ferro que dá naquelas finas. Como eu sou inscrito em um canal aqui do José Souza. O Improvisão do Mundo faz muitas coisas de chapa de PVC. Eu aprendi isso aqui. Desenhei, cortei e moldei aqui no fogo. Eu usei a descarga da bicicleta para fazer esse formato assim. Depois é só dobrar as pontas. E furar. Essa aqui é a parte mais difícil, mais chata, mais demorada. Essa daqui. Você corta só um lado das borrachas. Essa coroa aqui nessa posição aqui está certa. Ela entra desse jeito aqui. E esse aqui sempre consiste o manual, mas o manual é meio complicado. Ele não tem, não vem trazendo as informações bem precisas. Eu vou deixar aí na descrição o link de um vídeo que eu assisti, que me ajudou muito. O cara mostrou passo a passo de como fazer, bem detalhado, ricos em detalhes. E essa aqui, como é a minha primeira bicicleta que eu estou montando, acho que é a primeira e a única. Mas eu gostei muito de fazer isso aqui. Então, se eu conseguir, qualquer um consegue. Basta ter paciência, dedicação e sempre ler o manual, procurar vídeos na internet, assistir mais de um, sempre o pessoal ensina direitinho. Aqui é a instrução para colocar essa borracha aqui na roda. É só isso aqui que tem, só esse pedacinho. A foto que vem no manual é muito pequena. Essas chapinhas de ferro vai por trás da borracha. Coloca as duas e é difícil de prender. A gente já percebeu que a câmera estava virada para cima. Coloca a coroa assim, só que eu coloquei assim. Na época eu tinha visto um vídeo de um cidadão daí de fora e a dele ele tinha colocado assim. E nesse caso aqui na minha não deu certo. Eu só vou aprender isso, só vou ver isso depois que eu tiver montado na bicicleta, que estiver andando que eu vou ver que ficou errado. Ela vai ficar roçando, tipo querendo cair a corrente. É porque no vídeo dele ele diminuiu essa borracha. Essa borracha que tem aqui, que está na roda, ele afinou ela, aí fez com que a coroa ficasse mais para dentro, aí ele usou para virar desse lado errado aqui. E eu não cortei a borracha, a borracha eu deixei ela do jeito como veio, na caixa. Depois de colocar todas essas porquinhas, depois de ter apertado, centralizado e depois de todo o serviço que deu uma volta e não ficou legal. só que mais lá na frente eu vou mostrar o já corrigido. Aqui estou centralizando do jeito errado aí, ó. A centralização está certa, mas o que está errado é a posição da coroa. Esses parafusos que vem são bem mequetrefe, não vale nada. Depois que tu aperta, quando tu vai soltar eles de volta, eles quebram. O material é de péssima qualidade. Eu tive que comprar aqui próximo de casa parafusos novos. É bom que o parafuso é barato. E aí 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 Vamos lá. Dá uma olhada lá no quadro da bicicleta, já tá as braçadeiras de PVC que eu fiz. Alguns vídeos eu fiz com a câmera, só que eu não encontrei onde ficou a gravação. Esse aqui são imagens do celular. Essa peça aqui é fácil de ligar, basta ligar cada fio na sua cor. E pronto. Tem um fiozinho extra aí que fica solto, que serve para lâmpadas. Isso aqui, vou aparecer essa mensagem de erro aí, porque não é para usar esse esticador. Esse esticador aqui mais atrapalha do que ajuda. Eu também removi, eu não usei mais esse esticador e nem essa peça preta que está aí no chão. Isso dá para te ver aí no cantinho do vídeo, que é a proteção da corrente. Isso também só atrapalha o movimento da corrente. E falando na corrente, essa corrente aí não vale nada. Ela é um material bem fraquinho, qualquer coisinha ela quebra. Essa corrente ela travou, na hora que eu estava dando uma volta, aí ela quebrou. Quebrou fácil, fácil. Nem de bicicleta quebra tão fácil assim. Então como é para um motor de bicicleta a gasolina, deveria ter pelo menos uma corrente mais resistente. Olha só como o quadro é grosso demais, a peça também não entra aqui no quadro. Aí nas primeiras voltas que eu dei, eu andei com essa peça solta. Mas depois eu prendi com braçadeira de plástico. Aqui quando tu for rodar o motor, usa a chave. A chave de vela que ela dá certinho aqui nessa porca. Só que eu usei o alicate. Como você está vendo aí no vídeo. Aí depois que eu tive todo esse trabalho de rodar com o alicate, eu vi um vídeo do cidadão ele rodando. Fácil, fácil com a chave de vela. Aqui eu vou medir a corrente para cortar. Aqui eu vou medir a corrente para cortar. Basta bater nesses ferrinhos que ficam no lado da corrente. Que ele sai fácil, fácil. Principalmente dessa corrente aqui. Eu usei uma pecinha pontiaguda. Aí primeiro a gente bate. Aí lá vem, só já desceu. Aí coloca essa ponta aqui. Só cuidado para não bater o dedo. Prontinho. Prontinho. Só virar, tirou. Pronto. Nessa parte que eu fiz alguns cortes maiores, não mostrei colocando a corrente. Porque eu fiquei de costa para frente da câmera. Eu não tinha visto. É por isso que a corrente agora já está no lugar. Mas esse esticador aí é furado. Pode tirar que não presta. Então se você está vendo na frente do motor, ele não está preso no quadro. Quando a corrente travou, o motor veio para o lado. Eu não prendi na frente, porque esse quadro não era meu. A bicicleta não era minha. Se fosse minha, eu ia amassar o quadro certinho para poder pegar o eixo que vem as peças que dá para te prender no quadro. Aqui eu estou passando o cabo. Agora eu não sei se é o da embreagem ou do acelerador. É o da embreagem, porque está embaixo. Aqui a embreagem eu deixei assim, junto com a manete de freio. E aqui do outro lado é o acelerador. E aqui eu estou colocando a tampinha da embreagem. É o que eu estava com o celular na mão. Se eu não me engano, os parafusos aqui também tem a posição certa de cada um tem o seu local. Pode ver que isso aqui é maior do que os outros dois. Então na hora de remover, fique atento nisso para não colocar os parafusos trocados. agora sim está no jeito certo. Aqui eu estava mostrando que estava errado. Agora está certo. Já está sem o esticador de corrente e o motor está solto aqui na frente, como eu tinha dito. E aí já dá para dar uma volta na envenenada. A embreagem. Só sei que andar nessas bicicletas motorizadas vicia. É muito legal. E ela corre muito, dá medo de correr nela por causa dessa corrente aqui. Mas é muito legal. Eu gostei muito mesmo de andar nessa bicicleta. A peça que eu falei que não entrou, mas aqui atrás entrou. Encaixou direitinho que é fino. Então se eu for montar um motor desse, dá uma olhada no teu quadro. Esse aqui é o primeiro test drive. Mas o melhor mesmo é andar na rua. Só que é muito difícil tu andar e filmar. Porque não dá para te mostrar as duas coisas, a bicicleta e a rua com o celular. E eu encurtei bastante esse vídeo para não ficar muito longo. Mas esse projeto aqui foi um dos que eu mais gostei de fazer. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe aqui de like e curte com a galera. Compartilhe com a galera. Curte. Valeu. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.